Fala galera do YouTube, muito boa noite, aqui quem fala é Renato jogando com mais um vídeo de Genshin Impact para Play 4 E vamos ver aqui a arma dos amigos E aqui, nossa amiga aqui É o espadão Maneira é essa, combina com ele Cara, ele pediu usar essa, não pedi Deixa eu ver 38, 39 vida Ah, essa aqui é o corrente de radar Dá uma refinada ainda Aumentou a habilidade dela Pronto Mexa ele com essa espada aqui Se não se precisar também Depois eu vou ver as habilidades deles Fazer o teste Se for bom Daí a gente troca Apesar de alguém de arco O arco só tem de fogo e vento Então eu vou ter uma tela do fogo mesmo Ah, é aquela gota de sangue Estou analisando esse cristal Mas eu acho que é uma gota de sangue do dragão E aqui é uma mulher Não será a mulher O que estava com aquele dragão Perigoso Caraca, é uma proteção Eu acho que eu acho que é uma espécie de sangue É uma espécie de sangue De qualquer forma, o cristal ficaria melhor em mãos da minha garota. Seria apenas uma dor, se ficaria fascinante. Você sabe algo sobre... Eu não sei o que... Bem, então, os knights de Favonius têm outro favor para fazer. Por favor, aceita o título de honorário. Honorário? Of Favonius? Cavaleiro honorário? Estou querendo, vou ler logo uma constelação. Beleza. Encontre sua biblioteca, sempre precisar virar algo. Você pode vir aqui sempre que precisar vir algo. Agora, de quando a biblioteca, é livre acesso. Beleza. Agora a gente vai ver como é que vai seguir a história. Vou dar uma olhada lá nas vendinhas, para ver se tem alguma coisa interessante. Agora, pô, eu lembro, cara, que eu falei com aquele cara que me deu a missão. Eu vacilei. Porque... Eu fiz e não preste atenção com o que eu falei. Eu estou aprendendo, não é mais? Beleza. Pode ter que andar pela cidade aqui. Para ver se tem uns baús aqui. E também liberar o castelo, né? E também liberar o castelo, né? Que tem uma parte ali de um... Fast Travel, né? De um... De um ponto de... Como é que fala? Um ponto rápido aqui, ó. Como é que é apagado? Ah, não. Se não me engano, o cara está aqui, ó. É... É aqui que ele está. Ixi, se adivinha aqui, ó. Aqui deve ter muita missão também. Eu vou fazer o seguinte. Vou parar essa aqui por enquanto. Vou... Vou tentar alimentar aqui, iluminar aqui. Depois eu venho aqui e aqui. Aí sim. Pô, agora que eu me liguei. Eu não consegui nunca. É, nesse castelo aqui, né? Tá vendo? Opa! Peguei a seguir. Ah, não. Deixa eu tentar vir aqui. Ah! 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 Vou dar uma descansada Sem pressa, com câmera gansa Oi Sim Sim Tem um baú aqui Fechando aí também? Não Fechando aí também Chega Deu Coat 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 A gente ouve para fora a ponta seguinte Seவ levo Tonight hören rendendo Então a gente vamos continuar de onde a gente parou, ali, ali que é o sim. É, na verdade, como é que eu vou saber a tua ideia assim? Ah, se tiver um baú. Pronto. Agora sim, então. Agora a gente tem um aqui, pra caso precisar, né? A gente tem um baú bem ali, ó. Que é onde a gente tem que ir. Ainda temos aqui, se precisar. Ó. Olha um baú, aquele dele luxuoso. É aí, ó. Do lado, agora a gente já sabe, ó. Chegou aqui no topo, é só virar aqui pro lado esquerdo. Temos um baú do fio aí. Ó, vamos ver. Ah, tudo azul, né? Era pra ter um roxo. Gente, olha isso. Ih, mas co... não. Claro que continuamos com... Tem alguma coisa de quatro estrelas não sendo usado? Tem só isso aqui. Espadão do sacrifício. Tá. Tá vendo se vem algo diferente. Três também. Quatro estrelas, talvez só o... Só a espada mesmo. Deixa aqui na linha aqui que vai precisar. Beleza, então. Já conseguimos o item bom, viu? Um baú, né? Vamos ver agora se a gente... Olha aquela garotinha. Querendo que eu brincasse com ela de novo. Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui. Já que estamos aqui... Tem entrada principal, né? Qual é que os knights podem fazer para você? É a catedral. Pô, não era a catedral não. É aquele cara lá mesmo. Mas vamos ver se a gente consegue subir aqui na catedral. Aqui. Aqui dá para subir melhor. Porque dá para ter um descanso. Tá vendo? Indo bem. Tão praSC Mysiacom. Inscrevação. E aqui. Eu acredito. Se мной fosse chutar... É aqui. Eu achei o outro melhor em vídeo. Ah, muito legal por quê. Eu chutaria, ó, olha lá, o que que eu falei Outro baú luxuoso Agora a gente já sabe, um na catedral, outro na lateral do Na lateral do Na lateral do nosso castelo Na parte alta da catedral Alguma coisa de quatro estrelas? Não, não Tudo três estrelas Mas beleza, era só isso que a gente precisava Já conseguimos dois baús grandes, isso é muito bom Depois eu vou dar uma upada nos meus meus Eu vou ter que dar uma upada nos meus personagens pra ver Mas sem ver Eu já posso acender Atefatos Eu tô com atefato quatro Três 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 também Três Três Seém Três Gente, ela tem umas luzes ali, as ilhas, tinha que ter um baú contigo, garoto, mas de repente até tem, só não apareceu ainda, isso, e olha aqui, O dragão e o cristal não eram as únicas que vimos, então você lembra-se dele, ele olhou apenas como aquele cara lá embaixo, Beleza, encontro inesperado, procuro com essa pessoa, Tá, eu vou procurar mais antes, Vamos lá no bar, beber um pouquinho, Pegar a missãozinho aí, Pegar a missão, né? Não é verdade, eu vou procurar aqui, Vai, pumbá! Ai, não precisava disso tudo mais, Mas de repente, vou dar uma olhada ali, vai que tem alguma coisa aqui, um baúzinho para dar sorte, a gente não sabe, né? Olha! Olha aí! Tô falando! Esse jogo só te joga na boa, cara! Ó, ó, certinho, só pegar essa lateral e eu vou roubar! Um negócio de barco ali também, depois vou dar uma olhada! Chegamos na taberna! Vamos lá! Vamos ver se tem algumas missõezinhas extras pra gente! Aqui com certeza vai ter! Até é negócio de procurar, de repente! Geralmente a RPG tem muito isso, vai na taberna assim, Caça-recompensa! Igual o Final Fantasy! O Final Fantasy tinha muito disso! Tinha nas taberna só pra buscar... Caça, né? Caça-hunt! Barman presente! Vamos lá, Barman! O que que é beber hoje? Gostaria de comprar algo para beber, se você recomenda alguma coisa com o time sobre você... Vamos ver se eu ia falar uma coisa dele... Ah, tem esse cidadão de cabeça... Pra lá, pra lá, a luz toda... Eu tô falando com eles, por quê? Por questões de... Por questões de... De repente eles dão uma... De tanto de repente esse jogo que se eu falar com todo mundo sobre o Dragone pode me dar uma pista, né? Gancho do Lobo... Barco com mentas... Cida de maçã... Ah, o ataque é de todo mundo... Vamos ver com quem eu posso conversar aqui... E aí, bem tranquilo? Sente-se, hoje é bebida por minha conta... Sobre ele, viu? Vamos só falar... Falando sobre o Dragão... Deixa pra lá... Tentar no meio... Tentar no meio... Ei... Vamos lá, beber mais! O que você gostaria? Aqui, vamos falar com isso daqui... Quadro de empregos... O negócio aqui tá bebendo pouco... Vem, essência... Tá bom... Tá bom... Cadro de empregos... Os aplicantes podem deixar... Uma breve... Outra apresentação interessada... Não tem mais ninguém aqui... Tudo bem nessa... Vamos ver o segundo andar... Tá bem... Tranquilo essa... Tá em linha... Não tem ninguém... Deve ser então só pra... Opa... Deve ser só pra... Pra quando... Tiver alguma missão de alguém... Encontrar a gente ali... Só se for isso... Pelo menos eu acho que é isso... Ou então depois eu vou tentar vir com aquele... Com o Caí... 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 Ele como tal chamada no bairro... De repente... Tem mais intimidade... Quando saem mais respostas... Tire... Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Será que tem alguma coisa aqui? Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Fiz um monte de coisa... Tu viu isso? Ele desapareceu por causa do jogo, ou ele é um fantasma? Sei lá, vai que esse jogo tem fantasma Joalheiro, ó Vende O que você vende aqui? Hummm Veja que vende Ela é que tá vendendo O que não vende? Apesar de trazer tal O que você pode me contar sobre... Me conte sobre o Liu Hummm... 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 Posso te ajudar? Ou será que o Liu me deu a missão? Quero forjar alguma coisa Não vai segurar esses metais aí pra ele poder forjar... Não vai segurar esses metais aí pra ele poder forjar... Aqui é onde ele que vende... Aqui é onde ele que vende... Blá 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 blá... Eu gostaria de perguntar mais alguma coisa... Aqui ó... Que bom é ferreiro? Ah... Só mais perguntas pessoais... Deve ser mais alguma coisa. Você já coletou a recompensa de hoje? Volte amanhã para mais missões. Mas já foi tudo. Reina dos Lobos. Reina dos Lobos há pouco tempo, talvez estivesse enganado, afinal estava bastante distante. Como é que é o que ela falou? Pera aí. Acho que ela viu o ser humano, não foi isso? Ah sim, havia algo estranho no Reino dos Lobos há pouco tempo. Parecia ter sido um garoto, ele estava numa matira de lobos, ele também parecia muito próximo. Talvez estivesse enganado, afinal ele estava bastante distante e era apenas de relance. Quero dizer, como que os seres humanos poderiam viver ao lado de lobos? Que estranho. É, esse garoto que eu estou de olho. O raso. Bem, o que eu entendi? Eu tenho dessas moedas para gastar. Ali, eu tenho 16 cidades terra, não é isso? Aqui, 87 do selo de ameno, selo de gel da terra. Pode ser trocado os itens especiais na... Ah, essa aqui é para Liyue. Aqui é para Montestein. Na outra cidade. Aí eu te pergunto. Rino dos Lobos. Tá, vou fazer o seguinte. Deixa eu vir logo aqui para eu derrubar eles. Na verdade eu vou pegar o Dourado primeiro, que já foi muito interessante e vou no Dourado, que eu acho que o item dele é melhor. Pelo que eu entendi, né? Deixa eu tirar essa dúvida agora. Olha aqui. É aonde que eu vejo? Aqui. A mão azul Falando da riqueza Da revelação Experiência de apreciação Experiência de amizade Usado para aumentar o nível de amizade Ah, tudo que se está usando é melhor Eu não quero que os dois não Eu não vou te dar mais coisa Eu não vou te dar mais coisa Tchau, tchau. Tchau. Beijo, opa. Beijo, mas ganhei. Tchau. Faltando ingrediente. Tchau. Ali, ó. Isso aqui eu tenho que entregar. Vamos lá. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é o que é? O que é? Não, não, não. Eu vou levar meu fã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah é, aqui eu já fiz. Só ficou faltando só o... Ficou faltando só pegar o baú, verdade. Verdade. Tchau, tchau. Aí a gente já segue o modo história de novo. Dá uma adiantada. O que é isso? Agora eu já posso acender o personagem. Material insuficiente. Detalhe do material. Material de avanço, personagem bem vindo ao mundo. Recompensa de rank de aventura. Mas eu não posso. Tchau. 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 Cara, ela vai ser o personagem mais forte que eu tenho. Olha, muito interessante. Quem diria? Falei tanto dela. Vai acender também? Nada. Tá faltando esse. Mentira que eu tenho o dele. Putz, o dele eu tenho. Eu vou focar nela. Eu vou focar nela mesmo. E nela também seria bom, mas eu não tenho. Beleza, gente. Eu vou fechar então esse vídeo. No próximo a gente continua, tá? Ali. No próximo a gente continua. Pra poder seguir o modo história e depois tentar fazer algumas secundárias. Beleza? Um abraço. Até a próxima. Valeu.